Salve galera, tudo beleza? Neil Haider aqui trazendo mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje, como prometido, eu separei aqui para você 30 itens de avatar totalmente grátis, vários complementos bacanas, camisetas com logo do Xbox, com logos de jogos, umas praticamente roupas de marca para você equipar no teu bonequinho, no teu personagem, no Xbox One, no Series, eu não sei se ele pega no avatar do 360, eu vou deixar listado para vocês aí, vamos embora para a apanhada de vídeo que tem 30 links no meu navegador aqui, eu acho que vai explodir tudo aqui na hora de gravar o vídeo, peça desculpa se eu tiver com a voz meio diferente, estou meio gripado aqui, nariz escorrendo, espirrando pra caralho, mas é isso aí galera, bora para o vídeo. Só um aviso antes de começar o vídeo galera, lembrando deixa um like, uma curtida nesse vídeo aí e se inscreva no canal que esses vídeos são trabalhosos de fazer, não são simplesmente conteúdos que estão na live brasileira de fácil acesso, eu sempre dou uma pesquisada em live de outros países né, para trazer esse conteúdo gratuito para vocês aí, e deixa uma curtida, um comentário e se inscreva no canal que isso ajuda pra caralho, e assim, minha galera, no vivo, foi uma ótima tênada, um video que colocou nesse vídeo aí, iniciando então aqui galera com uns complementos, temos uma camiseta tinha top que eu achei aqui que nem tinha visto na loja, camiseta do Xbox Series X, quem tiver na nova geração que zack e pai, a camiseta preta, vou passar rapidinho para não ficar vai ficar muito longo né o vídeo, afinal são 30 links né, os navegadores estão aqui do lado, mais uma camiseta legal aqui, a frase na época que o pessoal tava com Covid-19 né, fique em casa, stay home, stay safe, keep gaming, tá verde, aqui uma camiseta clássica do Xbox, vigésimo ano do aniversário, lembrando que todos os links vão estar no comentário fixado embaixo pra vocês pegarem sem problemas, favoritem os links aí, caso vocês queiram pegar depois, que são muitos né, 30 links, então vamos pegando tudo de uma vez só né, 20 anos de aniversário, camiseta clássica aqui também, aqui uma camiseta da franquia Forza, Forza Motorsport, Forza Horizon, Rainbow Shirt, Rainbow Shirt, era pra ser Shirt né, camiseta em arco-íris da franquia Forza, branca, aqui um complemento bacana galera, o carrinho do Fear 2, pra você equipar ali, ele tem em gesto, tudo né, ele vai ficar na tua tela ali, o carrinho né, do Rage 2 ali pra vocês colocarem, eu vou mostrar acho que no final do vídeo, como tá esses complementos no console né, aqui só uma prévia do que tá de conteúdo no vídeo né, Rage 2 Phoenix, camiseta do Crash Bandicoot, clássico aqui né, camisetinha do Crash, podia ter a face aqui do personagem seria mais bacaninha, mas aqui tá o logo oficial né, do Crash aqui pra vocês pegarem também, outra da franquia Kingdom Two Crowns, um joguinho que tá no Game Pass bem bacaninha, aqui a camiseta preta da franquia, pra quem curte esses jogos é até bacana né, pra mostrar pra, os avatares do, eram bem clássicos na época do Trecento, do One nem tanto né, mas é legal você equipar uma roupa né, uma franquia que você curta, um personagem que você curta, pra ficar visível pros teus amigos ali, aqui uma camiseta bem, bem bonita achei cara, camiseta do Fallout 76, pra quem curte o Fallout, camiseta azul com o logo, legalzinho, eu não peguei nenhum desses links aqui né, tô até deslogado, depois que eu gravar esse vídeo eu vou pegar todos esses conteúdos que nem eu peguei né, aqui um avatar completo aqui, camiseta, bermuda, calça, capato, Honda Helpful Avatar, o ajudante da Honda né, por bem dizer, você vai trabalhar na Honda né, equipando isso aqui, coloquei aqui mais por título de curiosidade, o set inteiro de roupas né, aqui pra quem for mulher que estiver assistindo no vídeo, eu tenho uma namorada que tenha perfil também, tem um biquíni aqui gratuito pra vocês pegarem, camiseta do WWE, quem curte o Luta Livre WWE aí, fãs do John Cena, a camiseta do 2K19 tá de graça aí com o logo também, camiseta clássica né, do Xbox One, a verdinha que saiu, tá gratuita ainda né, pra que peguem tudo, que esses complementos saem da loja muito rápido, eu pesquisei na loja do 360, muita, muitas dessas coisas foram descontinuadas né, aqui do One, esses estão todos ativos os links ainda, aqui é o herói do México né, a revolução do México em 1872, umas coisas bem exóticas né, coloquei mais pela cor da camiseta azul ali, é, verde pra vocês pegarem, coisa mais diferente, aqui numa, uma, uma franquia de snowboard bem conhecida nos Estados Unidos, Init4Life, aqui tem um set completo de roupa pra vocês pegarem, tem um moletom preto com logo ali, camiseta, a camiseta, preto não, o logo preto, camiseta cinza, camiseta cinza com logo, o boné, e a, acho que não tem regata, sempre é quatro né, aqui não, aqui tem três só mesmo, beleza, aqui outra campanha do autismo né, nos Estados Unidos aqui, Washington, lançaram uma camiseta comemorativa para quem curta a causa aí, RR Tank, uma regata azul aí dos bodybuilders, DN0117 shirt, isso aqui, particularmente não conheço, coloquei por ser uma camiseta rosa né, é, uma cor que não tem padrão né, nos avatares, pra vocês editarem, aqui eu comecei a pegar os sets completos de roupas, que esse criador, Louis Angel Max, é, criou, umas roupas bem bacana né, na esfera do Xbox branca aqui ó, moletom, branco, tem o boné branco com logo, e tem a regata branca com logo, aqui a outra desse mesmo criador, aqui né, é, até coloquei, acho que no meu vídeo antigo dos jogos gratuitos, eu coloquei uns de bônus né, que era a causa orgânica né, do, é, sustentável, esse mesmo criador foi quatro, foi quatro complementos, aqui são mais alguns deles né, tá com o boné, a camisa tá branca com o mesmo logo, e a regata, tem uns quatro né, e pra finalizar aqui, uma bem bacaninha que eu achei, o dia internacional da mulher né, eles colocaram esse logo preto aqui do Xbox, e ficou bem bonito, parece que eu vou até equipar, tem o bonézinho, tem o moletom, é meio roxo aqui o logo né, do, do, da Xbox, com uns decalcs em cima, camiseta preta aqui, com o logo também, e pra finalizar a regata preta, 30 links aí galera, pra vocês, já estamos aqui galera, vou mandar um olho aqui no avatar, tô aqui no meu Series X, é, lembrando que não dá mesmo roupa 360, é, são avatares diferentes, vou até abrir pra mostrar pra vocês aqui, e o 360 é outro layout né, de avatares, aqui tô, no avatar antigo, o 360 né, roupa do Kay, mas aí não aparecem as roupas, e eu citei né, é, avatares originais não, tem que ser o editor do avatar, esse aqui ó, pra vocês pegarem, e verem né, o que vocês acabaram de resgatar, eu até recomendo aí, pra quem, quem tá sem videogame, quem não tá com, quem tá no 360 né, que tá no, pra pegar essas roupas do One, que no futuro, você vai ter né, eu montei vários complementos, pra vocês editarem o personagem, aqui tá uma personagem, lembrando que essa roupa aqui, da MK aqui, vai tá no próximo vídeo né, eu sempre coloco 30 complementos, mas essa roupa também tá gratuita, no próximo vídeo eu deixo pra vocês aí, vou dar uma olhada no closet aqui, trajes, o que que eu peguei de traje, aqui são os padrões, são os básicos né, você clica com o botão direito de ombro aqui, o RB, pra você ver as compras né, o que que tem de gratuito, então a roupa da Honda, que eu comprei, que eu peguei aqui né, tá aqui, a roupa de tiozão, tá aqui ó, é gratuito, vou equipar isso aqui agora, chapéus, vamos ver que temos chapéus, tá aqui ó, os bonés que eu resgatei né, no vídeo aí, que vocês viram, todos, estão aqui, uns bonézinhos, uns bonézinhos bacanas, esse aqui eu gostei cara, falei do decalque roxo né, vou deixar o mortal aqui mesmo, sete, aqui as camisetas, a camiseta tem um monte aqui né, tem até o biquinizão aqui da massa aqui, vamos colocar um biquini, ai fofa, ó a camiseta do Crash aqui, tem várias roupas que vão ficar no outro vídeo aqui né, que eu já peguei né, por exemplo essa aqui é do Gears aqui ó, essa aqui é top mano, tá gratuito também, eu vou colocar no próximo vídeo pra vocês né, vamos ver o que eu citei no vídeo né agora, a camiseta do Forza aqui, você pode editar a cor, essa aqui ainda, bacana, a camiseta do Fallout 76, o boneco não para de gesticular aí, foda, aquela camiseta da Revolução do México, dá pra digitar também a cor, boletom aqui de snowboard, bastante coisa aqui ó, King of Two Crowns, a camiseta da outra camiseta, regata azul, quero ver a camiseta do Series X, a camiseta vai ver comemoração de 20 anos Xbox aqui, pra vocês equiparem, WWE, essa aqui eu ganhei porque eu sou insider, essa aqui não tá gratuito, só pra quem é insider, esse é o boneco que eu achei top, e aqui a camiseta do Series X aqui, caso vocês queiram equipar pra mostrar pros amigos, a camiseta tinha na hora cara, gostei dessa camiseta aqui, camiseta padrão do Xbox né, a verdinha, e aquela lá com os logos, vou até deixar equipado essa aqui do Series X, vestidos para a parte superior, calçados, acessórios, beleza então galera, só pra dar um resumo rápido, pra não ficar muito longo o vídeo, beleza então galera, essa foi a parte 1 dos complementos dos itens de avatar grátis, lembrando que eu tenho um abatelado de link aqui do item de avatar, eu não posso trazer tudo no mesmo vídeo, senão fica muito longo né, eu vou trazer parte 2, parte 3 desse vídeo, que eu tenho acho que mais de 100 links, eu vou até mostrar pra vocês aqui rapidão, tô até aberto o bloco de notas, tá aqui ó, daqui pra baixo, eu não coloquei nenhum ainda, vocês podem até pausar o vídeo se quiserem aí, tem vários links pra vocês pegarem, camiseta do Psychonauts, do Gears, Ancient Spires, do Halo, dragão animado do Geftronis, roupa do Jon Snow, camiseta do Xbox diferentes ali né, camiseta do Sekiro, do Spyro, do Mortal Kombat, como eu citei, Warframe, tal, 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 no próximo vídeo eu trago pra vocês galera, se foi útil esse vídeo, um vídeo um pouco diferente do padrão né, saindo um pouco de jogos, itens de avatar não é todo mundo que curta né, mas pra quem tá assistindo esse vídeo, pelo menos eu ajudei vocês a pegar 30 itens aí pra vocês, todos os links vão estar aí no comentário fixado do vídeo aí, se esse vídeo foi útil pra você, diga embaixo nos comentários, manda pra algum amigo que queira pegar suas roupinhas aí, o negócio é editar o perfil né, deixar o perfil bacaninha ali no avatar, mesmo que você não tenha o console aí, mesmo que você esteja no 360, pegue esses itens, no futuro se pode usar né, que esses itens são descontinuados de maneira muito rápida né, beleza então galera, deixa um like, uma curtida aí, comentário, qualquer coisa manda mensagem na live, segue minhas redes sociais aí do lado, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.